Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Estou fazendo esse vídeo para saber como que você está. Meu, nós estamos passando por uma situação muito complicada desde o ano passado. Eu sei que é muito difícil. E eu lhe falo, eu já passei por situações bem complicadas na minha vida. Uma delas foi perder o meu pai. E, meu, aquilo realmente acabou comigo e eu sinto falta dele até hoje. E sempre vou sentir falta dele. E, meu, com esse lance que está rolando, muitas pessoas se foram. Pessoas que realmente fizeram diferença na sua vida. Mas você tem que ser forte porque as coisas vão melhorar. Tenha certeza, se eu conseguir superar e hoje eu consigo sorrir, você também vai conseguir. Meu, às vezes você está triste por outro motivo. Motivo, porra, de grana, não está fácil. Meu, eu te falo, não está fácil para ninguém. Não pense que é só com você que você está ferrado. Está todo mundo ferrado, está todo mundo no mesmo barco. Mas você tem que lutar que isso vai passar. Você pode ter certeza que uma hora, meu, a gente vai falar, meu, a gente se ferrou. Mas, graças a Deus, eu passei por essa. A minha situação financeira está caminhando. E, pô, as pessoas que eu gosto, está tudo aqui, então, massa. Tenha certeza que isso vai melhorar. Uma das coisas que sempre veio no melhor momento da minha vida é a música. Então, quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou malvado, a guitarra está sempre do meu lado, a música está sempre do meu lado. Isso não importa o instrumento que você toque. O importante é você conseguir transmitir o que você sente. Pois ele é uma extensão do seu corpo, uma extensão do seu cérebro, uma extensão do seu coração, da sua intuição e tudo mais. Então, se dedique no instrumento. Ele faz bem para você, como faz para mim. Apesar de ser a minha profissão, tem momentos que eu tenho vontade de tacar a guitarra na parede. Mas isso é normal. Isso eu acho que acontece com você também. Meu, quando a gente está estudando aquela frase bem complicada, ou aquela música, ou aquela sequência de acordes que você toda hora esquece um acorde ou outro, ou uma nota que não sai legal, meu, é normal. Isso acontece comigo também. Eu não sou o dono da verdade e eu tenho muito a evoluir ainda no instrumento. E para que isso ocorra, eu tenho que ficar estudando. Beleza? Mas eu falei para um amigo esses dias que o melhor guitarrista do mundo é aquele que mais se diverte tocando. Essa é a grande sacada da música, do seu instrumento. Se você não tem ele como profissão, se você não ganha grana com ele, não tem problema. Se ele te faz feliz, é muito legal. Então, é o guitarrista melhor do mundo, aquele que mais se diverte tocando. E é o seguinte, hoje eu vou lhe passar umas dicas para você melhorar o seu improviso. Agora chega de falar de tristeza ou de ânimo para você, mas eu quero que você lute, certo? Nós vamos chegar lá. Eu vou te passar uma frase que você pode utilizar de forma rápida, ou pode utilizar de forma lenta, que ela sempre vai soar legal. Beleza? A tonalidade desse backing track está em mi bemol lídio, ou seja, a intenção lídio. E nessa intenção lídio, eu vou utilizar pentatônica de sol menor, pois ela irá trazer essa característica do lídio sobre este backing track. Beleza? Vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo para você fazer o download do backing track. Beleza? Assim você fica felizinho. Tranquilo, meu querido? Então, vamos para... Fui lá, senhor. Então, é isso aí. Agora é a hora da maldade. Como eu falei, o backing track está em mi bemol, eu utilizo pentatônica de sol menor. E a frase que vou lhe passar funciona da seguinte forma. Vou utilizar aqui a nota sol, a nota dó, a nota ré, a nota fá. Beleza? É legal essa extensão aqui. Como aqui os intervalos são mais distantes, fica bem interessante, certo? E aqui vamos colocar a nota si bemol. Ainda você pode colocar o sol, se você quiser. Como eu falei, você pode trabalhar de forma lenta. Como eu falei, você pode trabalhar de forma lenta. A continuação dessa parte, eu utilizo a nota dó aqui. Aqui eu tenho o ré e o sol novamente. Veja lá de forma lenta. Você vê que eu coloquei a nota fá ali. Olha o sol. Aqui eu utilizei só o finalzinho. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Gustavo Guerra. Andam, olhos. Tecniques. wellissem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.